Fala pessoal, mais uma vez vamos falar de coisa boa, falar de arma de fogo. Bom, em primeiro lugar, o pessoal sempre pergunta para mim o que eu estou usando externamente nas minhas armas, principalmente aqui em Guarapuava, que tem muita umidade, eu uso o Corrigion X HD para a parte externa da arma. Eu passo com paninho, limpo a arma para evitar que se dê ferrugem, para evitar que se acumule sujeira. Esse daqui é o marítimo, industrial, marítimo e agrícola. Eu não uso para limpeza interna, eu uso para limpeza externa da arma, para deixar a arma ser lubrificada. Mas vamos lá, também a venda lá na Casa do Pescador. Bom, mais uma vez, outra arma trazida aqui pela Casa do Pescador Guarapuava, como está escrito aqui, Tiapa, Tiapa, making history, fazendo história passado, presente e futuro. Feita em 1958. Bom, desde 1958. Essa daqui é uma arma muito especial, muito especial mesmo, porque se trata, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, exatamente, de uma M1 Carbina, que foi consagrada na Segunda Guerra Mundial. A arma é nova, está dentro da caixa, está com o flagzinho aqui, o flagzinho dela, de que ela está fria. M1 Carbina, só que, ao contrário do calibre original, ela vem no calibre 9x19, 9x19. Isso mesmo, senhores, calibre 9x19. Vou tirar o flagzinho dela, bom, ela está com esse protetor lateral aqui, da alavanca do ferrulho, de borracha, vou tirar. Vou primir atrás aqui o ferrulho, tirar o flagzinho. A arma está limpa, estamos em ambiente controlado. Bom, vamos lá. Eu sei que as armas que a gente anda apresentando são armas realmente muito boas. Eu sei que é difícil ficar com isso no ouvido, mas é sublime, é um acabamento de madeira, ela é em madeira. Sublime, 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 tá? Vamos ver aqui, estou aprendendo junto com os senhores. Carregador dela, carregador metálico, italiano. Carregador metálico. Então, não muda nada do carregador de uma pistola. Estava querendo ver aqui se tinha alguma especificação. Vamos ver aqui a trava do ferrulho. Tirando aqui o carregador. Trava do ferrulho. Botão de injeção, carregador. Estou aprendendo, estou aprendendo junto com os senhores, hein? Tá? Essa joia aqui, vou ver no manuel aqui em suas faixas dela. Aqui, ó. M1 Carbine. Carbine. Carbine, né? Esse modelo aqui é o 536. Então, ela é 9x19, como eu tinha dito para os senhores. Ela tem 19 polegadas de canto. 19 polegadas. 19 polegadas. Pesa 2,5 kg ou 5,9 libras. E os carregadores são de 10 rounds. 10 tiros. Acompanha nessa carabina aqui. Acompanha no total 2 carregadores. 2 carregadores metálicos. De 10 disparos cada um. Bom, sistema de alça e massa. Tradicionalíssimo. Né? Em metal, com regulagem horizontal e vertical. Isso deve ser uma delícia para se atirar. Deve ser uma delícia para se atirar. Só estou tentando localizar aqui a trava do ferrulho. Bom, trava do gatilho. Lateralizado aqui. Travou. Para baixo, travou. Lateral liberou. Disparo. Mais uma joia. Dita arma colecionável, hein? Em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Ou, ou, ou. 10% no valor da etiqueta. 12 vezes sem juros. Ou 10% no valor da etiqueta. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente arma. Coisa mais linda. Uma joia. Beleza? Obrigado.